Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Queridos, abra sua Bíblia comigo, por favor, no primeiro livro das Crônicas, capítulo 28. Enquanto você abre, eu quero estender ao Senhor Deus o meu agradecimento por essa rica oportunidade, porque é Ele que abre as portas para que estejamos aqui. E a vida do reverendo Fábio, juntamente com o reverendo Robson e o conselho dessa amada igreja. Que Deus continue confirmando e abençoando os passos dos servos de Deus aqui nessa querida igreja do Senhor Jesus Cristo. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 28, versículo 9 e o 10. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 28, versículo 9 e 10, que passo a ler. Acompanhe comigo a leitura que farei com temor e tremor da palavra do Senhor nosso Deus. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu Pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, Ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, Ele te rejeitará para sempre. Agora, pois, atende a tudo, porque o Senhor te escolheu para edificares casa para o santuário. Se forte e faz a obra. Esta é a palavra do Senhor. Meus irmãos, o livro das Crônicas, quando lemos os dois livros, o primeiro livro e o segundo livro, na literatura hebraica, ele se apresenta somente como um volume dos feitos do Senhor. Alguns afirmam que quem escreveu o livro das Crônicas foi Esdras. E este livro foi escrito para relembrar os feitos do Senhor para uma nação que estava saindo do exílio babilônico, para o período de restauração, para o período de redificação do tempo. Deus levanta Neemias e Esdras para esse grande desafio. Um povo que estava cabisbaixo, decepcionado, que não acreditavam mais na providência do Senhor. E essa realidade era tão latente que muitos, à época, diziam que não tinham dinheiro suficiente para a obra da construção da casa do Senhor. E nem tão pouco a glória da primeira casa seria igual na construção da segunda casa. É por isso que Deus levanta a Geu e Zacarias para profetizar e dizendo para o povo que a prata e o ouro pertencem ao Senhor. Que ele iria providenciar tudo que era necessário para a reconstrução. E ele dizia, na boca do profeta, que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Tudo isso para reanimar, revitalizar o povo que estava banhado em decepção, em tristeza e amargura. E o escriba Esdras, ele reescreve a história de Deus desde o livro do Gênesis. E é interessante que quando lemos o livro das Crônicas, muitos irmãos param nesse livro. Quando colocam no coração de ler Gênesis Apocalipse, se passou de Levítico, Quando chega em Crônicas, bate o desânimo. Porque às vezes os nomes, entre outras coisas. E o título desse livro foi dado por Jerônimo, na era cristã, pela cronologia bíblica que o autor apresenta. Porque no capítulo 1º do livro das Crônicas, ele começa com a descendência, com a genealogia partindo de Adão. Para mostrar assim, a mão poderosa do Senhor na história. Dos patriarcas, dos reis, mesmo diante da infidelidade, insensibilidade da nação de Israel, da tribo do Norte e tribo do Sul. Deus permanece fiel. E a sua promessa para com o seu povo, permanece intacta. Porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra. E é nesse contexto que Esdras relembra os feitos de Deus, os feitos do Senhor, e mostrando a raiz de Jessé, a esperança da vinda do Messias através de Davi. E nesse capítulo 28, Davi conclama o povo, já preparando a sua despedida, a responsabilidade do povo continuar servindo ao Senhor, o seu Deus. Todavia, Davi queria construir o templo para o Senhor, mas a ele não foi dada essa missão. Porque o Senhor dissera a Davi que ele era homem de guerra. E a missão seria dada a Salomão. Davi se direciona a toda a nação. Mas de forma particular, no verso 9 e 10, ele chama o seu filho e direciona-lhe uma palavra, dizendo, Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai. E é sobre esse tema bíblico que eu queria desenvolver com os irmãos nessa noite. Conheça o Deus de teu pai. O primeiro ponto que Davi apresenta a Salomão, para que este conheça o Deus de seu pai, é que este Salomão deveria relacionar-se com o seu Deus. A palavra conhecer, no Antigo Testamento, ela tem uma conotação relacional. Uma conotação de um aspecto familiar. Um aspecto próximo. Um aspecto aconchegante. De andar. Esse mesmo verbo é utilizado quando Deus chama Jeremias. No capítulo 1, quando Deus disse, Jeremias, antes que tu te formasse no ventre da madre, eu te conheci. E o mesmo verbo usado em Jeremias, é o mesmo utilizado por Davi, que Esra cita. O conhecimento de Deus, no Antigo Testamento, era um conhecimento de estar lado a lado. Lembram-se de Enoch? Enoch era um homem que andou com o Senhor. E andou de tal forma, que Deus o tomara para si. O conhecimento de Deus é o primeiro ponto, o primeiro conselho, que Davi dá ao seu filho Salomão. E de fato, irmãos, para nossos dias de hoje, para os nossos dias, o conhecimento do Senhor é imprescindível para uma vida espiritualmente abundante. E olha que Davi se coloca como referencial. Ele fala, o Deus de teu pai, que sou eu no caso, Davi, ele estava dizendo, conheça o Deus de teu pai, conheça o meu Deus. O Deus que eu me relacionei, o Deus que me auxiliou, me protegeu, na minha peregrinação, nas perseguições, nos meus pecados. Ele foi perdoador, restaurador. Ele usou de misericórdia, ele usou de justiça. Esse Deus, Salomão, eu peço que tu tenhas um conhecimento dele. Se relacione com ele. Não é simplesmente um fato descobrir algo a respeito de Deus. Mas é encontrar-se com ele. É ter um relacionamento juntamente, intrinsecamente com ele. E esse conhecimento, hoje, em Cristo, é dado gratuitamente a todos aqueles que nele creram. Meus irmãos, em Marcos capítulo 13, quando o Senhor Jesus chama os seus discípulos para a obra do ministério, o Senhor sobe ao monte e ora. E eu acho interessante, em Marcos capítulo 13, versículo 14, que ele disse assim, o texto, E o Senhor chamou para si, para estar com ele, doze discípulos. Perceba que o conhecimento, ele não se limita a uma realidade simplesmente teológica. Mas é o fato de andar com Deus, andar com Cristo. Saber, como disse o salmista Davi, em sua vida e em seu exemplo, dizendo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal nenhum. Por que ele não temerá? Porque ele conhece o seu Deus. Eu acho lindo o exemplo do Antigo Testamento, na vida de Elias, quando ele convoca os profetas de Baal, ele ironiza, porque ele sabia que Baal não existia. Ele disse, clame em alto. Talvez ele dormiu, dê uma saidinha, ou pode estar offline, faça alguma coisa. Mas de um tom de ironia, ele sabia que de fato ele jamais iria responder. E de forma intrépida, de forma profunda, ele faz uma oração rápida. Somente aqueles que são, aqueles que mantêm uma comunhão interna, uma comunhão no escondido com Deus, tem a capacidade de orar publicamente rápida. Uma oração rápida publicamente. E foi o que Elias orou. Elias orou e fogo do céu desceu. Por quê? Porque Elias conhecia o seu Deus. E é tão certo que o próprio Deus também conhecia Elias. Chegou um soldado e disse, Elias, desce que acaba e quer falar contigo, homem de Deus. Elias fala, ah, se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma vocês. Rapaz, na mesma hora, o fogo desceu e matou todos. Por quê? Porque era um homem que conhecia Deus, e Deus o conhecia. Pais, mães, você tem essa capacidade de olhar para o seu filho e dizer, filho meu, filha minha, conheça o Deus do papai, conheça o Deus da mamãe. Será que nós, hoje, na época que vivemos, no período que estamos, temos a mesma capacidade de olhar para os nossos filhos e dizer, conheça o Deus de teu pai. E na sua oração você possa dizer, eu oro no nome do Deus da minha mãe, no Deus do meu pai. Esse exemplo deve ecoar na nossa geração, irmãos. Mas, de certa forma, isso não tem, isso não reverbera com tanta intensidade, porque falta a nós comunhão com o Senhor. Falta conhecermos esse Deus de forma vívida, de forma intensa. Chega de superficialidade, chega de nadarmos na beira do oceano do Espírito. É hora de navegarmos, de mergulharmos, de adentrarmos nas fontes das águas vivas. Foi o que Ezequiel entrou e a voz dizia, entra mais, homem de Deus. E as águas batiam no tornozelo. E a voz dizia, entra mais, homem de Deus. E as águas batiam no joelho. E a voz dizia, entra mais, homem de Deus. E as águas batiam nos lombos. E a voz dizia, entra mais, homem de Deus. E de repente, isso foi inundado. pelas águas. As águas da vida. As águas do trono de Deus. Você conhece o Senhor Deus? Pai, mãe, filho, filha. Hoje, o desafio é tão grande porque nós vivemos uma erosão da família cristã, família tradicional. Muitos conceitos, ideologias, estão sendo pregadas de forma veraz, verosmente, rapidamente, intensamente, com paixão e com fervor. Enquanto nós, que conhecemos a verdade de Deus, somos apáticos, letágicos. Aí diz, é, pode ser, não pode ser. Pô, é, cada um tem sua visão, né? Aí o crente ainda fala, é, né? E muitas vezes, nós padecemos e deixamos a nossa geração padecer porque não nos posicionamos. porque nós temos aquela tendência de ser legais para todo mundo. Mas não. De fato, o testemunho de Deus, o conhecimento de Deus, deve emanar das famílias que fazem parte do pacto, da aliança de Deus aqui na Terra. Através do nosso proceder, através da nossa vida, através das nossas atitudes, através da nossa devoção, da Salomão ouviu falar dos testemunhos de seu pai. De fato, seu pai errou. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, pai, mãe, filho também, filha, as nossas fraquezas não inutilizam a verdade de Deus. A verdade de Deus sempre é verdade. Independentemente do vaso ser de barro trincado, a verdade de Deus é verdade para sempre. E mesmo em meio às nossas limitações, meus irmãos, precisamos testemunhar desse conhecimento. Mas fica a questão, você conhece o Senhor? Eu não quero uma proposição teológica sobre Deus. Eu quero saber se você conhece Deus. Eu não quero saber se você define para mim, de forma calvinisticamente falando, a obra da regeneração. Eu quero saber se você foi regenerado por Deus. eu não quero saber se você descende da linhagem de Osborne Green Simonton. Eu não quero saber disso. Eu quero saber se o Espírito Santo de Deus habita em seu coração. não podemos, eu tomo aqui a palavra de um pastor conhecido por Washington, que dizia que nós não podemos ter o martelo papal nas mãos e dizer quem é salvo ou quem não é. Porque a verdadeira salvação é aquilo que Pedro disse em sua carta. Antes de tudo, santificar é a Cristo em vosso coração. é Cristo no coração. Não é ser filho de pastor, ser filho de presbítero, ser filho de diácono, ser filho de A, B ou C, não. Precisamos saber se de fato o conhecimento de Deus, o conhecimento do Senhor nos libertou. Pois está escrito que se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. a vida eterna é esta, que conheçam a ti, conheçam a ti, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. O conhecimento de Deus é o primeiro conselho que Davi dá ao seu filho. Conheça o Deus de teu pai. Filhão, você que é filho, olhe para mim aqui. Eu não nasci num lar cristão, ao contrário, o negócio lá era a gente ia para onde funcionava. Se desse certo, todo mundo corria junto. Mãe pegava na mão do pai, porque eu sou filho único, pegava na mão de meu pai e na minha mãe, vamos ali, vamos lá, vamos cá e eu não sabia o que era de fato que nós seguíamos. Mas queríamos respostas, queríamos soluções. Minha mãe querendo solução com meu pai e meu pai querendo solução com a minha mãe. E eu não sabia quem é que estava errado, porque sempre eu achava o defeito do outro. E íamos para diversas religiões, diversos centros, entre outras coisas. e não tínhamos uma orientação. Eu olhava para aquilo, eu falava onde é que eu estou? Quem sou eu? Uma noite nós estávamos em um terreiro, na outra semana nós estávamos dentro de uma igreja, na outra semana estava na mesa branca e era tudo diferente, era uma bagunça. Quando nós não temos referenciais dentro da família, sempre corremos para essa perspectiva se der certo ou se tudo der certo ou funcionar, nós abraçaremos. Isso é o problema quando não temos o aspecto da pessoa de Deus centralizada na família. Só que Deus usou de misericórdia e salvou a minha mãe primeiro. Foi a primeira que Deus salvou. E quando ela começou a conhecer o Senhor, ela começou a trabalhar mas de outra forma, orando e pregando. Ela não mais corria para lá e para cá, agora ela dobrava o joelho e orava. Nessas horas, filhão, você que está aqui que seu pai não é crente ou sua mãe não é crente, que isso pode acontecer, jovens, que os pais ainda não são convertidos, ore por eles, seja a bênção do Senhor na vida do seu pai. Não diga que ele vai para o inferno. Não diga que sua mãe vá para o inferno também, porque ele só aceitar Jesus vai para o inferno. Ore e diga Deus, tenha misericórdia da minha família. Você que é mãe, diga Deus, tenha misericórdia do meu lar. Você que é pai, diga Deus, tenha misericórdia da minha casa. e ore, se você conhece a Deus, use as armas que Deus lhe deu, porque o conhecimento de Deus te capacita a vencer batalhas. Quando Davi foi enfrentar o gigante, ele tinha o conhecimento de Deus, sabia que Deus lhe daria vitória, porque aquele filisteu estava blasfemando contra o nome dele e contra a nação de Israel. Use as ferramentas se você conhece o Senhor. Eu me lembro, na fase da minha juventude, não, juventude não, da minha pré-adolescência, porque o Senhor transformou a minha vida, eu tinha 17 anos. E lá em Fortaleza, eu não sei se isso aqui ia acontecer aqui em Brasília, mas, quando tinha alguma briga no meio da rua, aquela juventude brigando, todo mundo corria pra cima. A briga acontecendo, todo mundo correndo. E se o camarada corresse da pé, todo mundo ia correr atrás. mole, mole, bicho frouxo, covarde, tudo pra ver a briga. E teve uma confusão que todo mundo saiu correndo. E eu corri atrás, porque eu queria ver. Pega, não pega, pega, não pega. Quando, de repente, eu correndo pra ver a briga, quem tá correndo do meu lado? Chorando. Minha mãe. E eu peguei no braço dela, minha mãe, o que você tá fazendo aqui? Ela disse que ficou cega, ela disse que pensava que era eu, porque ela foi me buscar, e viu o camarada correndo atrás do outro lá com um pedaço de ferro na mão, e ela pensava que era eu. Ela disse, meu filho, meu filho, meu filho. Sabe que mãe? Vocês são mãe, as mães que são, mãe sabe, né? Cega, é meu filho. Pode ser um louro dos olhos verdes, é meu filho. Acha tudo, porque o coração de mãe bate mais forte. E minha mãe sempre falava isso, olha, tu é macho, tu nunca vai ser mãe, tu não sabe o que é mãe. Mãe é mãe, e cala tua boca, tu nunca vai saber o que é isso. Eu tô bom, mãe, não vou falar nada. E eu peguei no braço dela, e minha mãe era uma mulher muito, assim, avivada, sabe? Ela ia mesmo, atrás, caçava o camarada. Depois que Deus transformou a vida dela, que ela teve o conhecimento do Senhor, ela não corria mais atrás de mim. Ela dobrava o joelho e orava. Porque ela aprendeu que agora não precisava mais ela correr atrás, porque, de fato, se ela colocasse a minha vida nos pés do Senhor, no altar de Deus, quem ia correr atrás de mim era Jesus. Se você tem conhecimento de Deus, meu irmão, minha irmã, pai, mãe, filho ou filha, use as armas espirituais como Davi fez. Davi não deu um histórico, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz tanta coisa. Não, ele disse, olha, conheça o Deus de teu pai. O segundo ponto que Davi convoca o seu filho é, sérvio, sirva ao Senhor de coração. Diz assim a palavra, tu, meu, tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e sérvio de coração, íntegro e alma voluntária. Meus irmãos, o verbo servir, no nosso contexto, ele é bem assim, parece que soa assim, meio que, como é que é? Hã? Oi? Servir? Oh, dá licença. A gente vive num mundo tão egocêntrico que esse verbo cutuca a gente. E Davi sabia muito bem o que era servir. Lembram-se quando os seus irmãos, quando Samuel foi ungir o rei de Israel, os seus irmãos apareceram, onde é que Davi estava? Hã? Onde é que Davi estava? Cuidando das ovelhinhas de seu pai. O povo, tudo vinha da academia, malhado, bombado, mas Davi estava lá, trabalhando para o papai, servindo o papai. Quando ele é ungido rei, ele não fica soberbão não, né? Porque tem gente que não passa e sente um toque de Deus ou quando recebe uma graduação, se acha, o pedaço, o pedaço da Coca-Cola. E se acha. Davi foi ungido por Deus. Sabe o que ele fez depois disso? Foi levar a água para os irmãos na batalha. Puxou do poço da casinha, foi levar os baldes d'água e foi levar servir meus irmãos. Levou a marmitinha, foi abençoar os irmãos. Rapaz, que é isso? Rapaz, eu sou rei. Vou lá sem vir ninguém. Eu sou rei de Israel. Davi continuou servindo. E quando foi para enfrentar o gigante, ele que foi ao encontro, de encontro ao gigante, para vencê-lo no nome do Senhor dos Exércitos. Depois disso, sendo perseguido por Saúl, ele ainda teve a capacidade de servir a Saúl. como? Não lhe tirando a vida, porque sabia que Saúl era ungido de Deus. E ele disse, jamais farei isso com ungido de Deus. Um homem que conhecia o Senhor, inevitavelmente, terá um coração de servo. Isso é uma realidade, irmãos. Que no atual, na atual conjuntura do nosso cristianismo, isso não existe. E eu falo de forma generalizada. Claro que nós temos alguns aspectos pontuais, mas na essência, a gente prefere ser servido do que servir. Quando nós estamos aqui, você, por exemplo, você que está aqui hoje, na reunião, na igreja e tal, você veio prestar um culto ao Senhor. Você veio adorar a Jeová através de Jesus Cristo. você veio bem dizer o nome do Senhor. Você veio servir ao Senhor com alegria. Através do culto, das orações, dos louvores, da pregação. Esse é o grande problema. Por exemplo, eu estou pregando, e eu concordo muito com o pastor Albert Moller, quando ele fala sobre isso, que na pregação também é um ato de adoração. E muitas vezes, quando o crente está ouvindo a pregação, ele não ouve a pregação como um adorador. Ele ouve a pregação como um fiscal da fé. Não tem esse concurso no reino de Deus, irmãos. Não tem essa vaga de fiscais da fé, ou fiscais de erros, de questões teológicas. Você senta-se para ouvir e adorar o rei. Você não é o senhor que está aí, e o púlpito tem que te servir. Você tem que ouvir o que sai do púlpito, que é a palavra de Deus, para você colocar em prática durante a semana, na sua casa, na sua família, com seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido. E, de fato, irmãos, quando isso acontece, tudo muda. Vocês se lembram de Atos, capítulo 16, quando o carcereiro teve um encontro com o Senhor Jesus? Quem lembra disso, diga amém. Eita. É só para testar, vocês estão comigo, viu? Não sou muito assim de pedir para falar, não. Mas é mais para alertar vocês, que a gente fica meio doido, assim, aqui, ó. O que aconteceu com ele? Ele conheceu o Senhor Jesus, sim ou não? Nossa, mas que sim fraco, né? Qual foi a primeira atitude pós-conversão daquele carcereiro? Ele disse o quê? Vamos lá em casa, eu vou limpar todas as perebas que eu levantei aí, que eu bati, que eu quebrei, que eu rasguei tudo, eu vou limpar, eu vou cuidar de vocês, vocês vão na minha casa, e é lindo que o texto fala, levou ele para a própria casa dele. E vou servi-los, e serviu os apóstolos. Meus irmãos, nós precisamos entender que o conceito de servir está intimamente ligado, servir ao Senhor está intimamente ligado em servir ao próximo. Quando Davi fala, meu filho, serve ao Senhor de coração íntegro, de alma voluntária, porque o mandamento que Deus nos dá é esse, que nós precisamos amar o Senhor e amar o nosso próximo. Qual é a expressão exata desse serviço? Você encontra na parábola do bom samaritano, onde ele serviu e ele cumpriu os mandamentos de Deus. O carcereiro ouviu a palavra de Deus, teve conhecimento do Senhor e serviu. e só que o carcereiro ele não serviu sozinho não, chamou a mulher, chamou os filhos, chamou a família toda. Vamos sentar aqui, vamos abençoar os discípulos e vamos ouvir a pregação e todo mundo vai ser batizado aqui. Jogou uma aguinha na cabeça. Tem que puxar a brasa, né? Então, quando Davi fala isso para Salomão, seu filho, nós precisamos entender isso no contexto da família. o servir uns aos outros, servir a nossa mãe, o nosso pai, a nossa família. Eu estava conversando com a minha esposa essa semana sobre isso, a Ellen, sobre esse aspecto do desafio da vida dupla, porque muitas vezes a pessoa é uma bênção na rua, mas em casa é uma pessoa endemoniada, irmãos. em como nós vamos impactar a nossa casa, o nosso lar, se não identificarmos, se não identificarmos em nossa casa um pedaço celestial. Papai pede, liga a televisão, você não tem a mão quebrada, levanta e vai. coisas práticas, né? De servir uns aos outros. Isso na casa da gente tem que acontecer. Será que dói, irmão? Dói no seu coração, meu irmão, meu irmão, nos nossos corações? Quando eu falo pra você assim, olha, você tem que aprender a servir ao próximo, à sua esposa, ao seu esposo, abençoar. A mulher chega assim, meu marido e o filho vendo, eu queria um dinheirinho pra ajeitar meu cabelo. Aí o maridão fala, minha filha, usou seu dinheiro, ué. Eu falo, pra quê, minha filha? Não precisa não, eu já te amo. Mas, meu amor, quero ficar linda pra você, mas você já é linda, meu amor. Mas tudo é miséria mesmo, sabe? O homem, o homem tem essa essência, a mulher fala, não sei o quê, a primeira pergunta que eu me falo é, quanto é? Essa é a primeira pergunta que eu me falo. Então, essas pequenas, essas pequenas atitudes, servir o próximo. E quando o filho olha e vê e fala, nossa, que coisa linda. Quando o papai dá um cheiro na mamãe, quando o papai bota, eu sei que tem hora que não dá mais, mas quando bota nos braços e balança, parece aquele sol encantado, né? E roda, e fala assim, nossa, que lindo. A criança, quando vê isso, ela fica, nossa, eu quero isso pra minha vida. porque quando se quebra esses princípios, a nossa geração de homens e mulheres, moças e rapazes, crianças, os filhos vão crescer sem esse princípio de respeito, de amor e de autoridade. Eu fui um filho rebelde, pra minha vergonha. Antes de conhecer o Senhor Jesus Cristo, eu via muito o sofrimento da minha mãe, as batalhas, as lutas, junto com o meu pai. E muitas vezes eu queria peitar o meu pai, porque ele não respeitava a minha mãe em alguns aspectos. E quando eu ia pra cima dele, minha mãe vinha pra cima de mim com a mão nos peitos. Recua, porque ele é teu pai. Ele não presta, ele tem problema, ele tem dificuldade, mas ele é teu pai. Mas mãe, mãe, o que? Cala tua boca. E eu aprendi no ferro e no fogo a respeitar meu pai. Por isso que o servir dentro do lar, dentro da casa, é abençoador. Aprenda a servir a sua esposa. Ah, isso é antibíblico, irmãos. Eu gosto quando o pessoal critica muito a nossa fé e fala que isso é machismo, mas eles não conseguem ler o texto, só pegam uma parte que eles aproveitam. Porque se ele lê o texto e continuar dizendo que a Bíblia fala que Paulo convoca os maridos a amar a esposa como Cristo amou. E naquele contexto, amar a esposa, você está doido, Paulo? Amar minha esposa como a mim mesmo? Paulo, você é feminista, Paulo. Provavelmente ele ia falar isso, por quê? Porque naquela época o amor, amar a mulher, é isso, Paulo. Você não está atualizado, não, o mundo mudou, Paulo. vamos aprender, irmãos, servir uns aos outros? Como é que você esteja na razão, sacrifique-se por amor, por amor, porque o maior exemplo Jesus deu por nós, Jesus nos deu, quando ele se fez carne, sendo Deus, não teve por usurpação um ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou, e sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, servir para o cristão tem que ser algo natural. Amém? Conhece o Deus de teu pai, sirva-o de coração, como diz a palavra do Senhor. Mas também ele continua dizendo, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Esse é o motivo pelo qual devemos servir uns aos outros ao Senhor e uns aos outros com seriedade. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. o terceiro conselho que Davi dá ao seu filho, Salomão, é que ele deve buscar ao Senhor. E esse verbo buscar, no livro das crônicas, Esdras quis mostrar o histórico ou a cronologia dos feitos do Senhor na nação de Israel como um todo. Ele não focalizou a idolatria em si. Claro que em alguns pontos no livro das crônicas, o primeiro e o segundo, há algumas colocações e pontuações que dá a entender que foi por causa da idolatria, da prostituição que Israel padeceu pelo cativeiro babilônico. Mas o foco principal de Esdras é mostrar que o que prejudicou Israel como um todo foi quando eles se tornaram insensíveis para com o Senhor. A insensibilidade, a indiferença espiritual para com os atos de Deus, para com a pessoa do Senhor. O não buscar a Deus, o não dedicar-se a buscar ao Senhor. Ele fala para o seu filho, filho, busque ao Senhor. E esta palavra de buscar o Senhor é uma promessa que Deus tinha dado para aqueles que estavam no cativeiro babilônico pela boca do profeta Jeremias. Quando Jeremias disse à nação que estava no cativeiro dizendo, buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O buscar a Deus significa ter um relacionamento através do Senhor, através da palavra e da oração, buscando ao Senhor. E o que eu acho interessante nesse texto, irmãos, é que faz alusão às ferramentas que Deus nos deu no Novo Testamento e fazendo já um aponte rápido quando o Senhor convoca-nos a vivermos essa vida de busca de estar na presença do Senhor, viver essa realidade, deleitar-se com esses princípios, ter prazer nas coisas de Deus, porque quanto mais buscamos ao Senhor, mais nos afastamos das trevas e nos aproximamos da luz. Buscar a Deus é sinônimo de vida, rejeitar o Senhor é sinônimo de morte, mas essa inclinação pra buscar o Senhor só tem aquele ou aquela que nasceu de novo, que teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Essa sede, essa fome, essa essa intencionalidade de buscar o Senhor através da palavra dele. No Novo Testamento, Paulo traz essa conotação por um aspecto da santificação, que é a ação de Deus paulatinamente nos transformando ao caráter de Cristo. Isso se dá, como eu disse no momento anterior, a partir do momento que buscamos ao Senhor através da palavra e através da oração. E quando buscamos ao Senhor no âmbito, no seio da família, isso é um testemunho forte para as nossas vidas, para a vida dos filhos, do marido, da mulher, de qualquer casa. Alguns anos eu visitei a minha mãe em Fortaleza. Nessa viagem, tinha alguns irmãos comigo, o João Paulo Júnior estava comigo, o Felipe, a Ellen também estava. E quando eu fui lá para o Ceará, quando a gente sai do Nordeste, parece que a gente se acostuma com o calor, sabe, Pastor Robson? Eu estava sentindo um calor muito grande. E minha mãe falou, deita lá na rede, você não vai aguentar dormir na cama, não. E eu, tá bom, vou deitar na rede. Quando deu duas e meia para três da manhã, irmãos, acordei com a teleta. É o nosso kid, meu Deus do céu. Estava ficando acostumado. E eu sentei na rede e comecei a me balançar na rede, relembrei os velhos tempos. Quando de repente, quando eu olho para o meu lado direito, isso já era doze e quarenta e cinco ou doze e cinquenta da manhã. minha mãe estava no pé da rede, de joelho, orando. Aquela cena, até hoje, ficou gravada na minha mente. Aquele jeitinho simples, silencioso, silenciosamente, orando e buscando o Senhor. E eu chorei. e aquilo tocou profundamente o meu coração. A busca da minha mãe pelo Senhor, o exemplo que ela deu sem ver e sem saber, ela pregou o meu coração. Paizão, Paizona, você tem orado com seus filhos? Ah, você vai, não, mas já casado, tem problema não, lá em casa, almoçou, vamos orar. Buscar a Deus tem um poder transformador, tanto para aquele que busca, como para aqueles que veem na vida do próximo, no caso do pai, da mãe, dos filhos, essa busca intensa pelo Senhor. E nessa fase, irmãos, principalmente na fase da adolescência, muitas palavras não funcionam não, você fala, fala, mas parece que não funciona nada. Mas o exemplo transforma. Se você demonstrar, se você apresentar com a sua vida, suas atitudes, como disse Pedro, para as mulheres que querem que seus maridos sejam conquistados sem palavras, mas só com um proceder santo e piedoso. como está a nossa busca por Deus? Ela se constitui só no domingo à noite, na escola dominical, como se fosse um efeito compensatório durante a semana, é cada um por si, Deus por todos, e no domingo todo mundo veste a roupa de crente e vamos lá pagar de crente. se Cristo de fato é tudo para as nossas vidas, nós precisamos buscá-lo no seio da família. Dizer, nessa casa Cristo reina, neste lar nós oramos ao nome do Senhor. Nesta casa nós pregamos e anunciamos e buscamos o nome do Senhor. isso de fato irá fortalecer as futuras gerações. E sobre buscar a Deus, Davi era um exemplo clássico, me faltaria tempo para citar inúmeros salmos que Davi anseia pela presença de Deus, almeja de forma latente, de forma vívida pela presença do Senhor, estar na casa do Senhor, a porta da casa do meu Deus, me deleitar em sua presença, regozijo da minha alma, valem um dia na tua casa e entre outros versículos, versos que tratam desse clamor, desse grito de Davi em querer buscar ao Senhor. Isso ele transfere para o seu filho falando, filho, busque. Não adianta papai e mamãe você falar, meu filho, busque a Deus. Se você não busca, não, 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 lá em Fortaleza, a gente chama o frango assado de galeto. E desde pequenininho, quando a gente comprava o galeto para comer, eu sempre gostei daquele corinho crocante. Ou um negócio bom, né? Ainda bem que a Ana Luísa não está aqui, ela ia me puxar a orelha aqui. Mas ou o corinho gostoso aquele dali, né? E quando eu ia comer, a minha mãe chegava primeiro, falava, não, tirava o corinho, falava, isso aqui faz mal. e comia. Ela faz mal e comia. Aí eu falei, uai mãe, uai agora, minerado, né? Eu falei, que diabo é isso, mãe? Só ela está comendo. E ela dizia, não tem problema, eu já estou morrendo, não tem problema, eu estou morrendo. Até hoje ela está viva e esse dia que eu fui visitar do mesmo jeito, pegou o galeto, tirou o corinho e comeu. Eu falei, está vindo mãe? E a senhora não morreu, eu falei, mas eu estou morrendo. E até hoje está viva. Mas no final das contas eu não valia, não é verdade? Então faz mal porque ele está comendo. Você está na igreja, paizão? E eu falo isso com amor, eu te amo, tá bom? Você está com o filho do lado e o pastor está pregando, alguém está pregando, aí você usando o aplicativo da Bíblia para ler a Bíblia, de repente você passa o dedão e já entra na parte do Facebook, aí o filhão que vê tudo, olha o papai, rapaz, está online. Olha a mamãe respondendo no WhatsApp. Aí o filho vendo isso, como é que ele vai crescer? Sabendo que Deus é maravilhoso, precisando temer, respeitar. O exemplo em casa não dá. você pode trazer o, sei lá, o Lucil Calvinista para trabalhar com adolescentes. Não vai converter. Porque em casa, se não tiver essa paternidade espiritual na vida do adolescente, do jovem, como ele vai crescer respeitando e temendo o Senhor se os próprios pais não têm esse exemplo de dizer, meu filho, busque o Deus do seu pai. Vamos orar comigo? Vamos dobrar o joelho aqui no pé da cama? No sofá? Vamos orar juntos, meu filho, minha filha? Buscar ao Senhor, estabelecer uma bandeira de Jeová no centro da sua casa e dizer, aqui nós adoramos ao Senhor. Para que a criança cresça no temor do Senhor. aquele versículo antigo, velho, mas tão atual e novo. Ensina. Não é assim, meu filho, tá ali, ó. Vai lá, meu filho. E fica, é, é, tá errado. Tem que ser crente. É, é, não. Anda com o menino. Ou o que o Senhor Jesus fez com o discípulo. O separou para andar com ele e quando Jesus buscava ele chamar, vem, vem orar comigo. Porque na questão da busca espiritual, irmãos, nós achamos que é só para buscar a Deus na hora do sofrimento, na hora da dor. Isso porque falta nos visão espiritual das verdadeiras batalhas espirituais. Pegue, por exemplo, no jardim do Getsemane. Jesus chama os seus discípulos, vamos buscar a Deus comigo? A minha alma está angustiada. Orem comigo, por favor. Pedro, Tiago e João, fiquem comigo pelo menos uma hora. O que foi que eles fizeram? Dormiram. Jesus chega e fala, levanta, meu povo, vamos orar, meu filho. E foi lá, orou e voltou dormindo. Pela terceira vez. E o povo estava babando de sono lá. Quando os soldados chegaram para prender o Senhor Jesus, o que foi que aconteceu? Pedrão puxou logo a peixeira. Vamos resolver isso aqui agora. A batalha de Pedro é uma batalha mais espiritual do que carnal. Mais carnal do que espiritual. Por quê? Porque quando nós não buscamos a Deus, nós temos a tendência de achar que a quietude da vida significa também a quietude no reino espiritual. Pedro, Tiago e João falam, para que vai orar? Está tudo escuro, vamos dormir, relaxa. E no campo espiritual o negócio estava quebrando. A guerra estava tremenda, mas eles não estavam sentindo. Quando a batalha física veio, agora sim, vamos batalhar. Crente, nós batalhamos espiritualmente. A vitória para Deus trazer o seu filho e sua filha, o seu pai e sua mãe, o seu irmão e sua irmã virá através de guerra e de armas espirituais. A verdadeira conversão se dá através do poder do Espírito Santo. E só terão esse poder, essa vida de batalha, de guerra espiritual aqueles que lutarem com as armas espirituais e tiverem a percepção espiritual. Pegou a ideia? Pega a visão, né? Então, meus irmãos, conheça o Deus de teu pai. Relacione-se com ele. Sirva-o e o busque de todo o coração. Para finalizar, o verso de número 10. Agora, pois, atende a tudo, porque o Senhor te escolheu para edificar casa para o santuário. ser forte e faz a obra. O último ponto, aqui no verso de número 10, eu queria transmitir para os irmãos que precisamos nos relacionar com Deus, precisamos servir ao Senhor, buscá-lo, mas também precisamos considerar a vocação que o Senhor nos deu, ou que o Senhor dá a cada um. Davi queria construir o templo. Era um desejo dele. Mas, Deus não deu essa missão a Davi. A missão de Davi foi outra. Agora, a missão é dada a Salomão. E ele, sabendo disso e reconheceu que não era ele que seria o escolhido de Deus para a construção do templo, entendeu que cada um tem um chamado, cada um tem uma vocação. Cada um tem uma missão da parte de Deus a realizar nessa terra. E Davi entendeu isso para com a vida do seu filho Salomão. Quando nós entendemos a vocação que Deus nos deu, como pais, mães, e saberemos também a vocação que Deus dará aos nossos filhos, às nossas futuras gerações. Não queira vocacionar o seu filho. Não queira vocacionar a sua filha. Ou não queira vocacionar seu pai, filho, ou a sua mãe. Cada um tem uma função, uma vocação no corpo de Cristo. E ninguém é melhor do que ninguém por causa disso. O pastor, a função pastoral não é melhor do que a vocação missionária, ou do presbiterato, do diaconato. Todos estamos trabalhando e contribuindo para a glória de Deus. E muitas vezes você tem sonhos. E às vezes os seus sonhos você quer que o seu filho e a sua filha realize por você. Porque você quer se completar na sua filha ou no seu filho. Ei! Seu filho, sua filha, pai, mãe, não pertence a você. Pertence a Deus. E o Senhor Deus tem um chamado para cada um. Deus tem uma missão para cada um. E nós precisamos aprender e respeitar isso. Deus pode fazer do seu filho ou da sua filha além daquilo que você pode pensar ou imaginar. Porque Ele é Deus. A última palavra nas decisões eternas vem do Senhor. É lindo. Pode sonhar, planejar, mas não uma palavra bem usada nos dias de hoje. Não queira lacrar o futuro da sua filha. Diga-se, Senhor, faz a Tua vontade. Pois a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Vamos lutar, irmãos, pelas nossas famílias, pelos nossos lares, pelos nossos filhos e filhas. homens e mulheres para que a visão do conceito bíblico de família e os conselhos que Davi direciona ao seu filho Salomão sejam aplicados às nossas vidas de forma real, tangível, palpável, vívida para que possamos vivenciar as promessas de Deus. As promessas de Deus devem ser vivenciadas. eu gosto muito quando o apóstolo Paulo fala aos romanos que a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável e ele continua dizendo que a vontade de Deus ela pode ser vivida de forma consciente. esse prazer, essa alegria de servir ao Senhor. Conhece o Deus de teu pai, sirva-o de coração, busque o Senhor, entenda, compreenda a vocação do seu lar, da sua casa e da sua família. Deus proteja a sua família do mal. Deus proteja os seus filhos e os filhos dos teus filhos. Que Deus te abençoe e como diz a Bíblia, que o sangue do cordeiro esteja nos umbrais da tua casa, te protegendo de todo o mal. Vamos orar em nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, graças te damos. aplica a tua palavra aos nossos corações e transforma a nossa vida em nome de Jesus. Amém.